Aleluia, Josinhos, cumprimento dos monstros, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Aleluia! 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 E os direitos dessa missão Que deram pra lhe casar Assim você, um rio perdido Seu grande pelo mar A esperança voou outra vez A misericórdia As correntes saíram ao chão Uma porta pra nós te abrir Cheira de sofrer Fale de chorar Tem uma chance que abre o coração E tudo vai mudar É só me ajudar Seus olhos se não vê brilhada na luz É só me ajudar Cheira de sofrer Fale de chorar Tem uma chance que abre o coração E tudo vai mudar É só me ajudar Seus olhos se não vê brilhada na luz É só me ajudar De Jesus É só me ajudar De Jesus Aleluia! Um beijo palmas e louva em nome do Senhor no fundo Aplausos Aplausos